O que é o transporte coletivo? E melhorar o deslocamento da população nas cidades. O Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, investiu nos últimos três anos mais de 140 bilhões de reais em mobilidade urbana. Grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre e Belo Horizonte estão sendo beneficiadas. E a capital do país, Brasília, não ficou de fora. Veja nesta reportagem da NBR. Um dos focos do programa é a mobilidade urbana nas grandes e médias cidades. Os empreendimentos nessa área somam investimentos de 143 bilhões de reais em todo o país. Desse total, 50 bilhões de reais são do Pacto da Mobilidade, lançado em 2013 pela presidenta Dilma Rousseff. São mais de 260 empreendimentos de mobilidade urbana no PAC-2. Obras que facilitam o deslocamento das pessoas nas cidades. Como esse corredor exclusivo de ônibus, um BRT, que vai beneficiar mais de 200 mil moradores do Distrito Federal e seu entorno por dia. E já está com cerca de 80% do trabalho pronto. Para a gente que depende muito dos ônibus, vai facilitar bastante a vida da gente, né? Vai, vai chegar mais cedo no trabalho, não vai precisar acordar tão cedo para pegar o ônibus. Então, facilita bastante. A carência de ônibus que está batendo, isso aqui vai ajudar muito, né? Vai ser muito bom para quem trabalha, né? Menos engarrafamento. E com tantas obras importantes, o PAC também contribui para a geração de emprego em todo o país. O sistema BRT é um sistema de transporte coletivo expresso, com um sistema fechado, né? Você tem estações fechadas, onde as pessoas entram, pagam o seu ticket na entrada, e que privilegia aqui o transporte coletivo. Então, você tem vias exclusivas, obras de artes especiais, como viadutos, apenas para o sistema de transporte coletivo. Dando prioridade para a fluidez desse sistema, então você ganha em tempo de viagem, com a redução, aqui a expectativa é de redução de mais de 50% no tempo de viagem. E o benefício direto por hora, pico, chega a ser de 30 mil usuários. Se você estender isso para o dia, o benefício é de 200 mil pessoas, que usam o trecho diretamente. Fora os usuários que usam a rodovia, que vão estar beneficiados pela melhoria da condição de fluidez. Então, se melhora a condição de fluidez, todo mundo ganha. Quem usa o transporte coletivo, quem ainda se mantém no transporte individual. Os BRTs das áreas centrais de Belo Horizonte, com mais de 92% de execução, e de Belém, com mais de 23%, são outros exemplos de melhorias no transporte público. O BRT Transcarioca, no Rio de Janeiro, que vai ter quase 40 quilômetros de extensão, já foi 85% realizado. Mas os investimentos em outros meios de transporte, especialmente sobre trilhos, também seguem a todo vapor. Como o trem urbano, ligando São Leopoldo a Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que já foi concluído. O aeromóvel de Porto Alegre, que já transportou quase 200 mil passageiros. O metrô de Fortaleza também já está em operação. E com tantas obras importantes, o PAC estimula a economia, forma novas cadeias de produção e contribui para a geração de emprego em todo o país. A sala da construção está tendo muita oportunidade. Inclusive, mês passado, teve uns cinco pessoas que classificaram. Foi classificado como marteleteiro e carpinteiro. Estava desempregado, aí ele me informou que ele era o encarregado aqui, me informou e eu vim trabalhar aqui. Tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri